É louvá-la e compartilhá-la com você, que diz assim, Jesus nome sobre todo nome Guarde isso no teu coração, Jesus é nome sobre todo nome, amém? Ela diz assim, amém Ele veio como testemunha pra testificar Luz divina resplandece para o mundo iluminar O caminho para Deus, esperança para os seus Faz de escravos filhos para herdar um novo lar E ela diz assim, ó Jesus Nome sobre todo nome 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 Nome sobre todo nome E Ele é santo 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 Para sempre Ele é santo Santo É o Cordeiro Que venceu Que venceu Toda honra e glória Ele é santo Ele é santo 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 Para sempre Ele é santo 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 É o Cordeiro Que venceu Vim para adorar Te Vim para prostrar-me Vim para dizer que És meu Deus E és totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Para mim E a parte que eu mais gosto É essa aqui Eu nunca Sabe Canta você também Que está aí na internet Com a gente Dos lá na cruz Eu nunca Eu nunca Saberei Dos meus pecados Lá na cruz Eu nunca Saberei O preço dos meus pecados Naquela cruz Vim para adorar-te Vim para prostrar-te Diga isso E és totalmente És totalmente Amável É o que Ele é Tão maravilhoso Ah, vamos dizer mais uma vez Isso Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para dizer Vim para dizer que És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Tão maravilhoso Para mim Amém